Música Vou ganhar esse round aqui pra nós Ao som de missão impossível Falei que esse round pra nós Ao som é um porra Que isso? Bravo, bravo, bravo Que música final foi essa? Nossa, foi a música de MVP dele Que isso, uma música Eu nunca tinha ouvido a música de MVP do Lindinho Eu acho que o Lindinho nunca tinha sido MVP de um round Eu nunca tinha ouvido Um outro Molotov E isso é indicativo de que eles estão mantendo a mid-wall Isso é informação de bastante Oh, olha isso que aconteceu no top Oh, não Ele o viu também Ele está com 2 HP Eu acho que eu sou o Helmet Almex O jogador aí, ó Numa espécie aí, ó De onda De vibração De good vibes Tem ali o Messi Careca Tá ali 51 é cachaça, hein Já deixaram o recado ali Oi É É É É É um sapão, velho Que? Oh Oh, oh, oh Pode, pode sapão Pode agora Nossa 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 Que que é isso, cara Aí, dá um pé aqui Dá um pé aqui Dá um pé aqui Vamos lá Abaixa aí, progulão Vamos lá Olha o Gournei 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 Meu Deus Os caras não tem problema Pra quem começou Galveado o seu rabo aí, ó Olha aí, velho Olha aí, velho Eu tô vendo isso daí, velho Eu tô vendo isso daí, velho Boa noite Boa noite The Last Dance é um bom documentário, velho É um bom documentário, velho Eu já assisti tudo, velho Já assisti tudo Assistiria de novo, inclusive Que é bem bom, velho Tá mó calminho, Fer? Quando é que eu não tô, velho? Quando é que eu não tô calmo, mano? Tá louco Você sempre vai me ver calmo Eu tô sempre calmo Quando que eu não tô calmo? Não sei se já te perguntaram sobre isso Mas aqui vai Aqui vai? O que tu acha Sobre a talvez Line Ferfalen FNX Taco Code Que Estão Cogitando Ah, eu acho que é uma line Que já ganhou dois meses, velho Acho que é uma line Que, mano No passado Aí arregaçou já O BT O FNX Se sentar Não solta mais Então Olha lá, velho Olha aí Olha o Lintinho, velho O Lintinho, velho O Lintinho, ele não é uma boa influência Pros senhores aí, velho Não é o Lintinho, mano Chego à conclusão Que o Lintinho, ele não é uma boa influência Aí para os senhores Um patrão Quem usar o cupom LET Na NETSTORE Ganha um sub de canal Na minha Twitch Olha aí, velho Olha aí Olha aí, velho Agora sim, velho Agora Agora Olha como ela vem Olha como ela vem Olha como ela vem Fúria 6 EG 6, velho Ah, meu casal O vosso O vosso orifício, velho TV menos 90 E John com menos 90 Liga, 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 liga Costas, costas Um costas Um costas Até Até Pode estar palácio também Cuidado Esconde Caramba Calma Relaxa, ele não clicou Que isso Tira a cara Não sabia de você Não vai defusar Não vai defusar Não foi Não foi Defusou nada Caralho Caralho Isso é muito bom, mano Calma, velho Tudo, agora é hora de smoke E aí, ó Já deixou ali E aí, meu amigo Que isso Tá com o corpo fechado Tá amarrado Tá amarrado, velho Que isso, velho É pacto Como assim, mano Como assim, velho Tá amarrado Pelo 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 Nossa, velho Nossa Nossa Eu tenho kit Fuso ali na Vamos pensar Aqui, ó Saíram da base Então vamos sair Da base 1, 2, 3, 4 Os caras já estão aqui Tá ligado E aí, imagina O Destiny e o Hit Saindo da base Aqui, ó Aí, eles chegam aqui Eles veem 3 tijolos voando Dentro da Tá ligado O que os caras vão fazer Guys É rushar Já molotovam a caverna Já molotovam a palácio Aí, imagina Os caras do palácio Chegando aqui, ó Pô, mano Já molotovaram o palácio É óbvio Você tá fazendo smoke Da base Com 1 minuto e 30 1 minuto e 40 O cara do seu O CT tá chegando na base Aqui, tá vendo Duas geladeiras Voando por cima do mapa Tá vendo Dois frigobars Voando por cima do mapa O que o cara vai fazer O cara é burro O Destiny vai olhar aqui E falar Oh, guys Oh, tem dois frigobars Voando pelo mapa Ah, eu acho que não é nada Esse pai é só um domino meio Não, véi Tá pedido aqui, ó Ele recolhe Eu fui de nada Não, não, não Dá pra pegar a porta lá Vou bangar pra você Tá pronto? Vai bangar Paguei Ai, cara Eu travei, mano Batei um B aqui, viu Tô marcando meio Tô marcando meio Paguei Fica que eu tô bobo B aqui, viu É o dash do meio Lux, dá Dash do meio Lux, dá Isso aqui que é punir, rapaziada Isso que é punir, ó Você pode até tomar um suco aqui, tá ligado? Tem flash aqui? Para Eu jurava que era uma flash, véi Eu popei a HE, véi Clipa aí, véi Clipa No dia que eu chegar em 2000 subs Eu tiro a camisa Olha aí o BT, que isso, véi Que isso, véi É só É quase O mano BT, que isso Tirando a camisa Em troca de sub, véi Olha aí, véi Olha o BT, véi Olha o BT, véi Salve, mano Tempo de inscrito Mas te acompanho desde os campos da banca TMJ BT, prostituto, véi Olha ele, véi Que isso, véi Cara, por um pouco mais O que será que ele não faz aí, hein Olha aí, véi Que isso, véi 1 e B Window É o anel frouxo É o anel largo Salve Lintinho BT Velho Famp Let Manda salve pro marketing Da Ivan Liberti E agora Poison, quando ele rota O Robson pode trabalhar na flanque E cortar os dois Isso é emocionante Ele vai tentar Terceiro O Robson salvou o dia E agora, infelizmente Bem, foi um assalto de dois Pronga Ele se tira Tagged por Poison Leapando agora Da balcão Dê-lo uma chance De isolar 1 15 segundos Ele precisa de Poison Agora Só uma hora Não é suficiente Não é suficiente Mas ele conseguiu O que é o Orp Bem Você está louco Como ele tirou o 15º De absolutamente Não é suficiente O TR levou um CT E dois TR Atenção senhores Do time sólido E do esquilados Parabéns Vocês conseguiram fazer O impossível O impossível Meu Deus do céu O Willian vai acreditar Já ganhou um X2 Hoje Já viu o time ganhando Um X3 Agora começa a fazer barulho Vem Aí Um tiro Na lateral E aí Beleza Beleza Olha aí Olha aí Dando destaque A skin Está famosa A skin valorizou Valorizou Ela valoriza Ibson valoriza Está aí A nossa skin Que beleza Fico no relento Vivo a música O rap é a válvula Rima rustica Em cima da caixa Encaixa na cápsula Fica pra sempre Até ser achada E passada pra frente Piratas pirados Por não entender Errados e irados Não dá pra vender Não tenho status Não tô na TV Mas só falo fácil Isso dá pra ver Sofrer as...